Você que acompanha o canal por aí pelo sertão bom dia Estamos aqui novamente na feira de Caprins ouvindo o senhor em Itabira Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Olha o cenário Hoje é a feira do carnaval A gente vai fazer uma peça de presunto aos criadores Galera, bom dia a todo mundo Vamos pra cá, falar com o pessoal Olha aí minha gente Já começou a feira de Caprins ouvindo o senhor em Itabira Hoje 15 de fevereiro Vamos pra cá E aí minha gente, bom dia a vocês Bom dia Primeira, só de onde vocês? André Gabriel Gabriel, que bom Gabriel? Vem de onde vocês? Afogado Afogado, né? Então você não vai pra vender, foi? Tá vendo, né? Tá vendo A partir de quanto, hein? Aí é 400, cada um A partir de 400 A partir de 400 A raciocentidade é? Isso é... pé duro É duro, né? Tu tem contato pra galera, né? Ó aqui mesmo, os teus contatos É do meu pai, que já trouxe certo Já trouxe certo, né? Tá boa a solta aí, viu? Gabriel, tchau Tchau Quer dar o porão aí pelo sertão Bora subindo por aqui Olha aí, tô sendo mais bonito aqui, ó A partir de 400 Vamos subindo aí Falar com o pessoal aí Olha aí, bom dia, tudo bom, mestre? Bom dia Qual o preço aí? Com o preço aí? 600 600 Que bom Que bom Mira 600 reais Canal por aí pelo sertão Matração, no feira de caprinhos Ovinho e Suíno da Vira Vamos entrar aí pelo meio Olha lá, bom dia Bom dia, vocês Tudo bom E aí, a partir de quanto é? 400 400 Cento e leis, né? Cento e leis Ó, 400 reais Olha a qualidade aí Vocês vêm de onde? Cinto Cinto Aonde é? A Encazeira, né? Encazeira, terra da minha mãe Comida pedras Olha aí, 400 reais Como é teu nome? É Bibi Bibi Bibi, valeu Bibi Boa sorte aí, viu? Pessoal de Encazeira, marcando presença Vamos Mostrando aí Vai lá com a galera aí Aê pessoal, bom dia Tudo bom? 1.704 1.704 Olha a tamanho de vocês Aqui É É quanto lá? É 620 620 Santana e leis, é? É E aí, mexendo Vocês são de onde? Da Bibi Da Bibi Como é teu nome? Daniel Daniel Obrigado, Daniel Valeu Canal por aí pelo sertão Mostrando aqui Opa Aqui, chegou aqui Tradicional feira de Caprinhos, ouvindo e suílio A gente vai mostrando aí A vocês aí Os perros estão um pouco fracos Devido ao Carnaval Que se aproxima Mas A gente vai Olha aqui Galinha de capoeira Beleza, patrão? Beleza Tudo bom? E aí, a partir de quanta aí? Top em 1.900 1.900 Olha aqui Santinês, né? É Tu vem de onde? De Afogados Afogados Como é teu nome é? Claudinho Valeu, obrigado Boa sorte aí Olha só a qualidade aí Olha só a qualidade aí Olha isso aqui Valeu Gente, canal por aí pelo sertão Na tradicional Feira de Caprinhos, ouvindo e suílio Tabeira Tabeira Tá com 500 Tão pra nisso lá daqui Capra 5,50 Sabe quanto? Quilo ele tá? Rapaz, o menino garantiu 2,30 Mas não garantiu É o certo, né? É Eu garanto vocês Não rapaz, sempre garantiu Quem me vender eu não garantiu Mas eu não tirei Quanto, mas você tá comprando raça Qual o preço? Qual o preço? Não, ela tem o peso 5,50 Paga como um quilo Paga como é? Vou vender a vinta Como é que é essa ela? É Perito de reais o quilo Sabe quanto ela é? Eu? 5,50 Ela tem 20 quilos Se ela não tiver 25 quilos E os grandão? Aposta Essa daqui é 800 800 É 35 Valeu, coi Valeu, coi Não tem a 20,90 Não 23,24 Cabra Olha aí o pessoal tá negociando A cabra ali, ó Vamos mostrando aí Olha aí patrão, tudo bom? Tudo bom É a partir de quanto aí? Não é a minha não, viu? Ah, tá só olhando aí, né? Tá bom Gente, a perda um pouco fraca É a perda que pra semana é o carnaval A gente vai subindo aí Bora Obrigado Obrigado Beleza Essas daqui são bonitas Vamos mostrar aqui pra vocês Aê patrão, bom dia? Bom dia Tudo bom? Tudo bom Qual o preço aí dos animais? Mil, coi Ah, mil, o lote por mil, né? Ó, mil reais aqui É do meu amigo aí, como é teu nome? Paulo Valeu, Paulo, obrigado aí Valeu Vem mil reais, ó Um, dois, três, quatro, cinco, é? Seis Seis, né? Tem seis, né? Tem seis, né? Do outro lado Olha esse boi aqui, ó É dois mil reais É dois mil reais É dois mil reais Quanto, hein? Dois mil reais Dois mil reais Olha esse aqui, o mais bonito da feira, ó Dois mil e meio Qual a fazenda, né? O que ele vem? Oi? Qual a fazenda? Nós moro em Brejim A Brejim do Tabeiro? Em São José São José, né? É Valeu Como é teu nome? Maciano Valeu, Maciano Valeu Olha só, gente, isso aqui, ó Gente, cada um por aí pelo sertão Mostrando aqui mais uma vez Vamos ver aqui Olha que bonito, ó Vamos entrar por aqui E aí, beleza? É Que bom? A parte de quanta aí? Oi? A parte de quanta aqui? Quatrocento Quatrocento Quatrocento, ó E esse daqui Do teu lado? Esse daqui Dois mil e cinquenta, ó Valeu, obrigado, viu? E aí, qual o preço? Três reais Três reais, ó E aí, qual o preço? Três reais, ó Você já viu com aquele bichinho ali, ó? Não Só ela aqui Olha que bonito aí, três reais Valeu, obrigado aí Valeu, obrigado, né? Beleza Vamos lá, duas Boa Vamos arrudear por aqui Canal por aí pelo sertão É Tradicional pernilho de Caprino, Ouvindo e Suíno de Tabira E pra esses aqui, ó Bora, meu Oi, tudo bom? Já aí? Obrigado, Deus me assiste Com um prazer Obrigado pela confiança Agora lhe conhece o monstro Bora! Gente, canal por aí pelo sertão, bora... ...seguir aqui... Olha aí gente, bora... ...a um prosseguimento aqui... Não, só de criação grande. Vou mostrar aqui pro pessoal aí... Olha aí... Aqui é a partir de quanto? Esse aqui eu estou pedindo 700 nesses aqui... E os outros aqui são esses quantos? É Boé? É, esses aqui. Essa Boé, né? É. Vem de qual jeito o senhor? Esse aqui é do Santo Terezinha do Pernambuco... ...É do Nido do Bodeiro... ...Geraldo Herculano da Silva... E aí, Gilberto... Estou mandando aí pra você ver aí São Paulo... Beleza? Canal por aí pelo sertão... ...a gente tem aqui a criação do seu Geraldo... São Terezinha do Pernambuco, né? É, São Terezinha do Pernambuco... O senhor tem contato pra galera ou aqui mesmo? Não, só esse mesmo... Só aqui mesmo, né? Só pros meninos de São Paulo... ...verem lá como é que tá... Olha só a qualidade aí... Olha só a manteiga aqui, Gilberto... Valeu, Geraldo... Valeu, bem... Vamos voltar novamente pra aqui... Gente, canal por aí pelo sertão... Bora... ...interagir com o pessoal aí... Olha só a gente chegando agora... É beleza aqui... Quanto? 1.100 os dois... 1.100... Correio! Correio! Bem novinha... Novinha, novinha, novinha... Ó, 1.100... É dope, né? Mestiço... É mestiço, né? É 1.100 os dois... Depressivendo ainda, né? Sim, sim, tem no foro... Valeu, obrigado... Como é que não é? Valeu, valeu... Não Beleu... É borrijado! Deixa eu pegar esse pequeno assim... Não é... Que lua... Que lua... É... É que tradicional para ele ficar preso... Ovinho do Sul em Itabira... Hoje, 15 de fevereiro... E vai... Enfim também pra vocês... Enfim, enfim, enfim! Bora filmar esse bom é... Quanto é esse boi, né? Quanto é ele? 700 reais, olha lá, quase lá da idade de Mauá. Essa aqui é bonita, olha. Vamos subindo por aí, canão por aí pelo sertão, mostrando aqui a feira. E aí, beleza, meu irmão? Partiu quanto aí? A partir de quanto aqui? 220, 230, 240, 250, 200 reais. Valeu o preço, né? A partir de 220, né? É. Olha, a partir de 220 aqui. É do meu amigo, como é teu nome? Meu nome é Nenê. Nenê, obrigado, Nenê. Vamos rodar por aqui. Olha aí, já tem bastante animal, tá começando a chegar agora. Vamos pra cá. Olha, tudo bom, velho? Tá bom, velho. E a partir de quanto aí? A partir de 200, 300, 600. 600 ali, 200 aí. 500 a cabra, 350 o bolo aqui. 500 a cabra, né? É tudo teu, é? Como é teu nome? Como é teu nome, mas esqueça. Um suave, né? Valeu, obrigado. Boa, filho, aí. Olha aí, as animais aí, ó, chegando. Canal por aí pelo sertão, na Atracional, filho, ficar feliz ouvindo isso em Itabeira. Tá chegando agora aí, ó. Olha aí, peixe palunês, comprando garotas. Aliás, cabra, desculpa aí, filho. E aí, sogra, cobre aí. E aí, tudo bom, velho? Tá bom. A partir de quanto aí? São oito criações de ovelhas, eu tô pedindo. Dois e trezentos. São oito, são dois e trezentos, né? É, quatro, é, sete fêmeas e um macho. Dois e trezentos. É santidez, né? Santidez. Ó, e tudo santidez aí, ó. Valeu, tu tem contato pra turma aí? Não, 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 aqui na feira mesmo. Olha lá, tudo bom, amigão? Hora do sono. Primeira. Pessoal que já faz parte do canal aí, ó. Valeu, meus amigos. Gente, o peda fantástica hoje. Vai mostrar aí. Bom dia, patrão. Tudo bom? Tá bom, tá bom. A partir de quanto aí? Seis centígrimas das duas, vou ver. Seis centígrimas, né? O regequinha é de cinquenta. Cinquenta. Olha aí. Quem quiser falar, como é o nome? Cicelino. Cicelino. Obrigado, viu? Falou. É do Cicelino. Gente, canal por aí pelo sertão. Vamos mostrar aqui o pessoal. Olha aí, boy, tudo bom? Tudo bom. Tá de quanto aí? Quatro centígrimas do Rio de Janeiro. Quatro centígrimas do Rio de Janeiro. Quatro centígrimas do Rio de Janeiro. É do meu amigo aí, como é o teu nome? Bruno. Bruno, boa sorte aí. Valeu. Bora falar com o Junho ali. Bora, Junho. E aí? Primeira. Primeira. Hoje é para a cidade de quanto aí, Rui? Eu peço por 27, 7 por 8 de março. O lote, né? É o lote. 7 de março. 7 de março, 26. Melhor, melhor, vai. Olha a remula. Olha a qualidade aí, ó. Só está na venta de esse. Se eles correr, 26, 3, 4, 4, 5, 5. Três meses, né? Fuginho. Fuginho, ó. Fuginho, três meses aí, ó. Tem preço vender, ainda tem um churinho, né? E os contatos, Júnior? O contato é 96, 20... É 8, 3, primeiramente, é 96, 8, 5, 7, 3. Não, é 8, 96, 26, 8, 5, 7, 3. Paraíba, é Juru, né? É. Boa sorte, amigo. Alô. Gente, canal por aí pelo sertão, a gente vai rodando por aí. E aí, tudo bom, patrão? Bom. Partido quanto aí? A partir de 200, só. Valeu aí. Como é o teu nome? Cezinho. Cezinho, obrigado. Nada. Fala com o rei aí, tudo bom, mestre? E aí, a partir de quanto? A partir de 300, aí. A partir de 300. E aí, o maior ali? Aqui é 550 e aqui é 1000. Isso. É 4, é? É. Valeu, comenta o nome, esqueça de ver isso. É. Pitata, né? É. O pessoal tá aí, né? Vamos pra estrada aqui, canal por aí pelo sertão. Olha aí o cenário. E aí, tudo bom? Tudo bom. Quanto aí? É 1000 contos. 1000 contos. Tá aí, 1000 reais. Tem preço de venda ainda, né? Tem. Tem preço de venda aí. É pedida. Cadê o teu pai, Nil? Vai estar no sítio. Tá no sítio, né? Tá. Obrigado, Nilson. Valeu. Fala contigo, Vanildo. Bora, Gilmanil. Tudo bom? E aí, tá bom? E hoje já passei quantos, vacurinho? Hoje já passei de 160. Passei de 160, ó. É só isso hoje, Gilmanil? Só tem esse hoje, né? As cabra parida aí. Sem as cabra parida aí. É quanto as cabra? As cabra parida é 800. 800, ó. 988-62-49-11. Abraço pro pessoal do Calubi aí, viu? É. Valeu. Gente. Olha só aí, ó. Olha só aí, ó. Esse é o movimento da Feira de Caprins, ouvindo o Suíno Tabira. Vamos mostrar esse grandão aqui. Opa, tudo bom? Opa. E esse é quanto? 750. 750. Que raça é? Oi, é capado, já. Ah, é capado, né? Que raça é ele? A raça? Oi? Qual a raça dele? Eu não sei, com tos, né? É um tos, né? É. Olha que bonito aí, ó. E aqui? 150. Quanto? 150. Ah, já com os cabretil, né? Valeu, amigo. Como é teu nome? É lindo. Então, obrigado aí, viu? Amém. Obrigado. Gente, a feira magnífica hoje. A gente vai... Rodando aqui. Pedro Caprino, Zobini, Suíno Tabira. Olha aqui, isso aqui, ó. Isso é bonito. Vamos lá, meu gente, bom dia. Bom dia. A partir de quanto aí? A partir de 200, né? A partir de 200, né? É. E aqui? 300. 300 é a raiz. Valeu. Vocês são de onde? São de onde vocês? Raios. Um abraço aí, vocês. Obrigado. Canal Poré pelo Sertão, mostrando aqui a tradicional pira de caprino, Zobini, Suíno Tabira. Vamos mostrar aqui, ó. Parti Suíno aqui, ó. Daí, do Bacourinho, ó. A partir de quanto aí, né? 180. 180, ó. Não, agora não. E o maior, é quanto aí? 450. 450. Olha aí, obrigado. Valeu. E aí, beleza? Quanto? Aí. Quanto? 900. 900 reais aí. Olha o bichão aí, ó. Obrigado, Ju. Valeu. Canal Poré pelo Sertão, vou mostrar pra vocês aí. Olá, Mãe Bico, tudo bom? Beleza. Quanto? Eu tô em 1.300. 1.300. A partir de quanto o quilo aí? 1.300. É, aqui no cabelo tá 14. 14, hein? Valeu, obrigado aí, Ives. Como é teu nome? Paulo. Valeu, Paulo. Olha aí o bichão aí, ó. Estamos aqui na parte do suí, né, que vai mostrar pra vocês aí, ó. Olá, tudo bom? É, rapazão, tudo bom? A partir de quanto aí? Eu peço 550 nas três, viu? Ah, os três por 500? É, pra ir pra por iã. Ó. Ah, 67 é por aí, né? Por aí, assim. Eu peço 500 quanto? 500 reais, né? Valeu, como é teu nome? Doca? Doca, obrigado. Valeu, doca, obrigado. Olha aí, uma. Ei, 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 ei. O calição tuas, ó. Gente, aqui canal porém, pelo certo, hein? Vai mostrar aí. Olá, bom dia. Bom dia. E aí, partida, quão é? É bom, né? Aqui? É. É ali, aqui, ó. É teu, né? Quanto? É 270, aí. 170. Ó, a partir de 270. É do meu amigo aí, como é teu nome? Manuel. Obrigado. Fiz o banel, ó. O celular. Vamos falar com o pessoal aí do outro lado ali. Canal por aí pelo sertão. Vamos falar com o meu amigo aí dali. O meu amigo aí, tudo bom? Qual o preço aí? O casal, né? O casal, né? Vamos subir por aqui, vamos subir por aqui, estamos aqui na parte de o vírus. Borja, né, pra vocês. Não, porém, tá no sertão, ó. Tô perguntando o sertão. Ô, toca aí. Vem me fumar. Amigo doca, valeu, docento. Valeu, meu filho. Isso aqui deu? É meu filho. Olha, já sei, subiu. A gente vai ter seu canal por aí pelo sertão, a gente vai mostrar aqui. A partir de quanto quilo? A partir de quatorze. Quatorze reais, né? Olha a coisa do lado aí, ó. Os contatos do tatar aqui mesmo na feira. Estão mostrando pra vocês. Olha aí os porcos ali, ó. Estamos aqui na parte de o vírus, né? Aí, em meio da quatorze reais o preço aqui em Itabira. A gente vai... Subir por aqui, arrumar abrir a capoteira. Canal por aí pelo sertão. Fala com o Dovinho, rei do bode. Dovinho, tudo bom? Tudo bom. A partir de quanto, Dovinho, aqui? A partir de duzentos. Duzentos e lá. Aqui lá, né? Ó, a partir de duzentos. Meu amigo Dovinho. Olha aí, meu amigo Dovinho. Olha a qualidade aí, ó. A partir de duzentos reais. Os contatos aqui do Dovinho, aqui mesmo na feira. Vamos pra cá. Aqui é o meu amigo Pindoba. Aqui é o meu amigo Pindoba. Você sabe que... Você sabe que falando comigo aqui resolve. Fala com o Pindoba. Resolve, Pindoba. Resolve, Pindoba. Bora, Pindoba. A partir de quanto é lá no Corralzinho? Ali é a partir de cento e vinho. Cento e vinho. Vou mostrar. De cento e vinho tá duzentos, o cabo leva hoje de Muma. Aqui é todo bem? É, não. Esse não é meu não. Esse é o cabo que deixou pra vender aí. Olha aí. Vou mostrar aqui o meu amigo Pindoba, ó. Aqui é a partir de cento e vinte. Meu amigo Pindoba. Pindoba, tá bom o preço hoje, né? Não, o preço agora deu uma desmantelada. Quem quiser comprar barato é só vim pra aqui, pra Tabira. De cento e vinte a duzentos carrega caminhão. E a perna hoje tá boa? Devagar demais. Devagar, né? Devagar. É a perna do carnaval, né? E ruim é a de quarta. O teu contato é oito e seta, né? É oito e sete nove noventa e seis zero seis oitenta e cinco cinquenta e dois. A de quarta-feira vai ter muito papangu assim por aqui. Não vai ter muito. Galera, vamos deixar o vindo agora. Você que esteve comigo aí, muito obrigado. Pelos caprinhos ouvindo o seu Itabira. A gente vai ficando por aí.